Abre o joelho! Abre o joelho! Estoura! Estoura a pegada dele! Isso! Vai, caralho! Bora, caralho! Bora! Bora! Sobe, porra! Não viu que dá! Bora! Raiva! Fica com raiva! Não vai deixar te amassar ali! Bora! Bora! Não! Não! Aí não pode, menino! Aí andava! Vamos, vamos, vamos! Agora respira! Agora respira! Consenta aí, menino! O joelho superar o braço ali! Bora, menino! Existe não, cara! Existe não! Cabeça agora! Basta, menino! A pesa agora, bicho! A pesa é boa, hein! A pesa com a... Para o senhor! Estou preparando! A pesa com a pessoa! Boa! Temos três anos, vamos, vamos! A pesa com a bolsa! Pega a senhora, tem sete minutos pra buscar, Gita. Tem muita luta ainda, Vini. Muita luta ainda, cara. Não vamos desistir. Não vamos desistir, Vini. Bora, caralho. Bora, bora. Faz a pegada forte, vamos, Vini. Começa de novo, garoto. Vini, seis e quarenta. Tem muita luta ainda. Tem muita luta ainda. Vinha, vinha, vinha! Para, Vini! Não tem nada ainda, Vini. Para! Fica! Fica! Fala, 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 fala. Agora é cabeça, vim, agora é cabeça. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora. Vamos, vamos, bora, bora, postura aí, bê. Bela por cima, bora, bela por cima, bora, bora. Carrega aí. Bora, bora. A bêbida é que você não vai fazer a perda por cima. Obrigado. Obrigado.